No mês que vem, a pandemia da covid-19 vai completar um ano. Em meio a esse turbilhão, especialistas do mundo inteiro têm se dedicado quase que exclusivamente a estudos sobre tratamentos e vacinas contra o novo coronavírus. Com toda essa dedicação, algumas doenças acabaram negligenciadas. Uma delas é a dengue. No final do ano passado e em meio a uma pandemia, Sara começou a se sentir mal, ficou assustada e procurou ajuda médica. Eu comecei a sentir a cabeça um pouco mais pesada e foi evoluindo com a dor mais forte, assim como o meu corpo, que ficou um pouco mais cansado, que depois desse cansaço foi começando as dores no corpo e nas juntas. Eu percebi que não era só uma gripe normal, só que aí eu fui no médico e vi que estava com o dengue. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais vivenciou quatro epidemias de dengue na última década. Uma delas foi em 2016, quando Wesley foi diagnosticado com chikungunya, uma doença proveniente do mesmo mosquito. Cinco anos depois, as sequelas ainda persistem. Fiquei durante um ano e meio com essas dores nas articulações que iam e voltavam, às vezes no joelho, no tornozelo, nos dedos, mas o que persistiu até hoje, eu tinha uma inflamação em duas vértebras da minha coluna, na parte mais próxima do cóccix e persiste até hoje. Com o agravamento do quadro da covid, os recursos de pesquisas científicas tiveram que ser alocados na busca por respostas à doença que mata milhões de pessoas no mundo, incluindo o Brasil. Isso afetou o andamento de outros estudos científicos. Foi o caso de uma pesquisa desenvolvida desde 2019 no Departamento de Química da UFMG. A produção de uma pastilha de cerâmica que reduz a proliferação do mosquito da dengue está parada. A pandemia afetou, inclusive, uma parceria para levar o produto à cidade de Joinville, em Santa Catarina. Lá ia ter que ser uma equipe maior, aí a gente começou a selecionar, mas infelizmente não avançou. Eu tive que dispensar os alunos que estavam sendo selecionados e, numa outra oportunidade, entrar em contato novamente. O primeiro imunizante no país contra a dengue já está sendo testado em Belo Horizonte, pelo UFMG, em parceria com o Instituto Butantan. Já são quatro anos de estudo e 16 mil voluntários. Apesar de não prevenir a zika e a chikungunya, essa vacina é capaz de combater os quatro tipos de dengue. Ela sofreu um pouco com a covid porque as pessoas têm medo de ir ao post-saúde. A gente estava fazendo o teste da vacina de Coronavac também aqui. Então dificultou muito, mas os testes ainda estão em andamento. Só no ano passado, Belo Horizonte registrou quase 5 mil casos de dengue. E o cenário piora durante o período de chuvas. O mês de março teve o maior número de registros da doença. E é aqui, na região leste da capital, onde estão os bairros mais afetados pelo mosquito da dengue. É preciso atacar o Aedes aegypti em diversas frentes para tentar frear o seu avanço, utilizando tecnologias já disponíveis. É o caso da pastilha larvicida da UFMG. Num caso desses aqui em Belo Horizonte, numa regional dessas, a gente teria que atacar de todos os flancos para garantir que o processo fosse eficiente. na expectativa, porque não foi testado, que a gente conseguiria repetir a eficiência obtida da ordem de 80% ou superior, como foi no campo de saúde da UFMG, que tinha uma população grande de pessoas transitando diariamente do campus e da ordem de praticamente 100 bueiros espalhados por todo o campus.